Fala pessoal, acabamos de receber o Meizu MX4, um celular chinês que foi trazido pela Vii aqui para o Brasil. Ele não é só um smartphone, tem toda uma solução aqui dentro dessa caixinha e nós vamos fazer o unboxing para vocês agora. Bom, então vamos aqui abrir a nossa caixinha, deslizamos aqui e está aqui a caixinha MX4 da Meizu, vamos abrir aqui. Está aqui então, parece um livrinho aqui, parece um manual de instruções, mas na verdade você abre uma primeira página, abre uma segunda página, e a terceira está aqui, o Meizu MX4. Vamos deixar ele aqui de lado, a gente já fala um pouquinho dele. Aqui nós temos três manuais de usuários do V-Drive, o V-Cast e o V-Center que a gente já vai mostrar para vocês. Aliás, está aqui ele, este daqui é o V-Cast, uma espécie aqui de, você pode espivetar aqui via HDMI na sua TV e transmitir o conteúdo do celular para a sua TV via HDMI ou mesmo utilizando o Miracast. Esse daqui é o V-Center, ele é uma espécie aqui de bateria recarregável, ele tem 5.000 mAh, então dá para você recarregar em seu smartphone, no caso o MX4 ou qualquer outro smartphone que você tiver. E também ele tem um tecladinho aqui virtual, a gente já mostra para vocês também. Vamos ver aqui, aqui temos um fonezinho de ouvido, bonitinho, legal, o carregador, o carregador de tomada aqui, e aqui embaixo, aqui embaixo nós temos o, peraí que está difícil, corta a produção. E esse aqui é o V-Drive, que você pode colocar aqui um cartãozinho micro SD de até 2TB, no caso já vem um aqui com 32TB, e você pode servir como uma espécie de servidor multimídia. Você conecta, ele tem uma rede Wi-Fi que na hora que você espiveta no USB, ele faz uma rede Wi-Fi, você pode conectar seu celular e acessar fotos, músicas e vídeos que estão dentro dele. Vamos ver o que mais tem aqui, temos um cabo micro USB, vamos ver o que mais nós temos aqui, o que mais nós temos aqui, parece um extensor, é isso mesmo? Deixa eu ver, é um cabo também micro USB, tá? Um cabo também micro USB, mas aqui ó, com uma entrada aqui USB normal, e também uma ponta aqui USB normal, né? Vamos ver para que vai servir isso tudo, tá? E aqui nós temos o que? Olha só, um cabo HDMI, olha que beleza, já vem um cabo HDMI aqui embutido na caixinha. Uma boa coisa, hein? Ponto positivo aqui para a Meizu. Bom, vamos deixar tudo isso aqui de lado e vamos falar do celular. Pessoal, antes de mostrar o telefone, eu só queria mostrar aqui para vocês o tecladinho virtual, olha só. Opa, acho que ele ficou meio doidão. Ok, tiramos o papel e ele ficou menos doidão. Pode ver que ele reconhece os toques, tá? Mas vamos ver se na real ele funciona mesmo, né? A gente só vai poder ver isso em nossos testes completinhos, ok? Bom, enquanto ele está ligando, tá? A gente falou um pouquinho aqui, ó, as bordas prateadinhas aqui. Tudo parece de plástico, tá? A traseira com certeza é plástico. Mas tem umas bordinhas aqui bonitinhas aqui, ó, na lateral. Uma bordinha que lembra bastante o iPhone, inclusive, tá? Tá aqui. O botãozinho se acendeu aqui. Já abrimos aqui. Tá funcionando o aparelho. Tá aqui, uma interface totalmente diferente, tá? O sistema operacional dele é o Flyme. Tá? O Flyme 4.5. Na verdade, ele é baseado no Android 5.0. É uma customização aqui, né? Vamos mostrar para vocês aqui. Totalmente diferente aqui. Tá até de... aqui, ó. Android versão 5.0.1, tá? Bom, falando um pouquinho, então, sobre especificações. Esse telefone aqui traz um processador octa-core, tá? São quatro núcleos de 2,2 GHz e outros quatro de 1,7 GHz. São 2 GB de memória RAM, tá? Então, aparentemente, aí você não vai ter nenhum problema. Ó, o manuzinho aqui é bem diferente. Tá bem bacana aqui. Bem... é... do que a gente... Bem diferente do que a gente tá acostumado aqui, né? Esse modelo aqui é na cor branca, tá? Mas ele também tem cinza e dourado. Não é muito pesado. 147 gramas. 8,9 milímetros de espessura, tá? Bem bacaninha. Aqui na frente nós temos uma tela de 5,36 polegadas, com resolução um pouquinho mais que o HD. É 1920x1152 pixels, tá? Ele traz uma proteção Gorilla Glass 3, então vai evitar aí pequenos riscos e arranhões, tá certo? Câmera traseira dele aqui, ó. 20,7 megapixels. Tem um flash duplo, o que é legal aqui. Talvez faça fotos bem legais, principalmente usando flash. Deixando as cores bem equilibradas aí, tá bom? E na câmera da frente, temos... Onde é que seria a câmera da frente? Deve ser aqui, ó. Ele temos... O celular tem 2 megapixels, tá bom? Vamos abrir aqui atrás, pra dar uma olhadinha. Ai, tá difícil. Toma cuidado, né? Porque é plástico pra não estragar o telefone. Muito bem. Aqui atrás a bateria é selada, uma bateria de 3.000 mAh. Provavelmente aí vai aguentar o dia todo aí de uso, tá? Aqui em cima você coloca o chip, para os chips de operadoras e tudo mais. Ele suporta 4G, então você não vai ter problema nenhum aí quanto a sua conexão 4G. Além do mais, é traz Wi-Fi, tem Bluetooth, tem GPS, GLONASS, Beidu, tá tudo embutido aqui no telefone bem completinho pra vocês, tá? Ah, vocês devem estar também se perguntando sobre o armazenamento. Vamos dar uma olhadinha. Quanto de armazenamento tem esse aparelhinho? Aliás, olha só. Lembra bastante um outro telefone, né? Não vou dizer qual que é, mas lembra bastante um outro telefone aqui. 32 GB, tá? A Valiable disponível aqui pra vocês, apenas 25,13... Não, desculpa. 29.12 GB dos 32, o que é bem considerável. Ou seja, é um sistema que não come muito do espaço, né? Mas já tem bastante coisa aqui também, algumas coisinhas instaladas aqui no telefone, tá certo? Bom, acho que é isso. Bom, galera, então tá feito aqui o unboxing do conjunto Phone Station, que inclui o Meizu MX4. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrem-se, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder no review completasso pra vocês. Também não se esqueçam, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau!